Fotógrafo é rico? Será? Bom, antes de mais nada, eu quero que tu deixe um comentário aqui pra mim, aqui embaixo do vídeo, antes de seguir, se tu achas que fotógrafo ganha mais de 5 mil ou menos de 5 mil reais por mês, tá? Escreve aqui, dá um pause, escreve aqui e depois a gente retoma aqui e vamos conversar. Antes de dar seguimento aqui no vídeo, deixa eu falar pra vocês da Fotoseg, que é uma parceira de anos aqui no canal e vocês sabem que a gente que trabalha com informação, com o YouTube, a gente não indica empresas que a gente não confia e no caso a Fotoseg, já indiquei em vários vídeos aqui pra vocês, porque é um parceiro que realmente dá pra confiar e vários fotógrafos são atendidos aí no Brasil inteiro. Uma informação importante, na verdade, várias informações importantes que muita gente tem dúvida. Não precisa de nota fiscal do teu equipamento, tu comprou uma câmera ou veio dos Estados Unidos, a câmera, não tem problema se não tem nota fiscal, dá pra fazer seguro mesmo assim. Esse seguro também pode fazer pra todo o Brasil, ou seja, de qualquer cidade do Brasil dá pra fazer, porque a contratação é feita online, bem fácil, bem simples e também não precisa ser só a câmera, pode ser a câmera, lente, flash, drone, bolsa, tripé, flash, enfim, uma afinidade de coisas. E por que é importante fazer seguro desse tipo de equipamento? É porque também o seguro não cobre só furto e roubo, também cobre uma situação de que aconteceu qualquer sinistro, estragou o equipamento, quebrou alguma coisa, o seguro também cobre, também dá pra fazer esse tipo de seguro dos teus equipamentos. Então, por exemplo, pode acontecer um problema elétrico ou alguém derruba líquido na tua câmera e estraga a câmera, além de ter o seguro desse equipamento, a Fotosec também te fornece um novo equipamento pra tu usar enquanto tu não compra a tua câmera nova. Então isso faz parte da cobertura do seguro, que é sensacional pra gente trabalhar tranquilo, isso é uma coisa importante. E pra finalizar, a contratação do seguro pode ser feita pelo aplicativo do celular. A Fotosec tem um aplicativo pra Android e pra iOS, é só entrar lá, ver a cotação e entrar em contato com o pessoal. Aqui na descrição do vídeo tem mais detalhes também, o WhatsApp do pessoal lá da Fotosec. Importante, pode parcelar em 12 vezes o seu seguro, pode ser no cartão, pode ser no boleto. Entre em contato com o pessoal aqui da Fotosec, que tá na descrição do vídeo, o WhatsApp do pessoal, ou baixe o aplicativo pra ver uma cotação. Qualquer dúvida, chama o pessoal lá que eles vão te atender. Pode dizer que foi eu aqui no canal da escola, que não tem problema, que o Lucas indicou, que eles vão te atender super bem. Beleza? Seguimos com o vídeo. Bom, fotógrafo, primeira coisa importante desse vídeo é que fotógrafo não ganha por mês. A não ser que seja CLT ou seja contratado de alguma empresa, fotógrafo não ganha por mês. Fotógrafo que presta serviço pra outra empresa, fotógrafo que presta serviço pra pessoa física, ou seja, atende um cliente e não recebe por mês. Ou seja, não sabe quanto vai receber no mês que vem. Lucas, tu sabe quanto vai receber no mês que vem? Não, não sei quanto vai receber no mês que vem. Mas a gente, com a experiência, com o passar dos anos, a gente vai se dando conta que tem meses que vai ganhar mais, tem meses que vai ganhar menos. E assim que a banda toca. Beleza? Eu separei aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas interessantes. Olha só. O Orkana. Fotografia de propriedades para o Airbnb. Pagando de R$ 280 até R$ 600. E uma característica interessante que a gente pode notar aqui olhando, olha só. Se o profissional manjar de vídeos curtos pra redes sociais, também será muito bem-vindo. Isso é algo que a gente vê como tendência pro futuro, que o fotógrafo não vai fazer só foto. Muito provavelmente o fotógrafo vai ter que dominar algumas ideias de vídeo também. Mais pra baixo aqui a gente tem fotografia de apartamentos no Rio de Janeiro com tecnologia Matterport, que é fazer tour virtual. R$ 1.400 a R$ 2.800 é a estimativa aqui da Orkana. Fotografando cinco apartamentos e duas casas. Tá? Aqui um exemplo simples. Outro exemplo aqui, ó. Concurso de vagas pra fotógrafos. E aqui tem uma vaga aberta, aqui quando eu tô gravando esse vídeo em 2021. 18 de janeiro de 2021 foi publicada pra prefeitura de Rio Grande, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Olha só, o salário por volta de fotógrafo. O salário base é de 20 a 30 horas semanais, varia entre R$ 951 a R$ 3.189. Então, trazendo aqui algumas informações do mundo real que eu conheço. Só um parêntese, tô gravando esse vídeo em 2021. Se for no futuro, faça as devidas atualizações. Você tá vendo esse vídeo em 2025, as informações não vão fazer tanto sentido em reais. Mas faça a conversão aí atualizando pra inflação desse período, beleza? Um amigo fotógrafo... Um amigo trabalhava numa empresa de roupas e calçados e tudo mais. E essa empresa, uma empresa bem grande, tinha uma fotógrafa contratada, CLT, pagamento mensal. Ela era assistente e depois virou fotógrafa da empresa. Quando era assistente, ganhava na faixa de R$ 1.000, um pouco mais do salário mínimo da época. E depois que virou fotógrafo, ganhava R$ 1.900, não sei quanto lá. Não chegava a R$ 2.000 o salário CLT dessa fotógrafa. Então, o que a gente, de cara, anota? Se tu vai trabalhar como CLT, como fotógrafo, ou concursado como fotógrafo, a não ser que seja um salário de perito criminal, de fotógrafo perito criminal, que daí já é uma outra história. O salário para fotógrafo não é muito alto, ou seja, não é algo que vai te deixar rico. Aliás, na minha concepção de vida, rico é quem tem dinheiro e não precisa mais trabalhar. Então, eu acho que fotógrafos não são ricos e só serão ricos muito para frente ou se vier outros tipos de investimento. Mas, enfim, não vou entrar nessa história aqui. Então, a solução para a gente ganhar bem como fotógrafo é ser o seu próprio chefe. Ou seja, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber, mais eu vou ganhar dinheiro. Então, se eu vou receber R$ 50.000 no mês, isso só depende de mim. Olha que maravilha. Mas, pera aí. Quanto eu vou receber só depende de mim. Isso também pode ser ruim. Eu mudei aqui uma planilha rapidinho com vocês. E essa planilha eu vou dividir aqui com vocês para dar uma ideia de se vocês forem trabalhar com fotografia de outros negócios, uma estimativa de quanto dá para ganhar ou quanto ganha um fotógrafo. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui nessa página. E aqui a gente está falando de faturamento bruto. Fatoramento bruto, ou seja, quanto entrou. Não, não é necessariamente quanto fica. Digamos que vocês façam ensaios e vocês cobrem... Vamos chutar aqui R$ 500 o ensaio. Ou o ticket médio R$ 500. Vocês podem comprar R$ 400 e aí fazem vendas extras e se tornar R$ 500. Enfim, não vou entrar no detalhe aqui. E quantos vocês fazem no mês? Vou chutar aqui um número bem baixo. Três ensaios no mês de R$ 500 é um número relativamente baixo. Casamentos. Ah, Lucas, eu cobro R$ 2,5 o casamento. Que é um valor aqui para Porto Alegre, 2021, médio para baixo. Entre médio e baixo. Quantos casamentos eu faço no mês? Vamos botar aqui dois casamentos no mês. Que é um número médio para baixo também. Vou fazer um editorial de moda, Lucas. Quanto que dá para cobrar? Infinito, depende. Várias variantes. Eu vou botar um valor aqui do último editorial que eu fiz, que foi R$ 4,500. Na verdade, vou ser sincero. Foi R$ 7,500. Só que desses R$ 7,500, quase R$ 3 mil foi de custo de pagar maquiador, assistente, modelo e tudo mais. Mas eu vou botar aqui o faturamento bruto. É que eu pensei só o que entra no meu bolso. E eu vou botar aqui, foi um que eu fiz nesse mês. E retrato corporativo. O último retrato corporativo eu cobrei R$ 45,00 por foto. E eu fiz, foram duas fotos por pessoa e tinha 17 pessoas. Então deu R$ 1.530 aqui. Certo? Quantos eu fiz no mês? Um só, no caso. E esse faturamento deu R$ 1.530. Então, o faturamento bruto total, vocês vão olhar assim, nossa Lucas, R$ 15.530. Ah, R$ 15.000 tá bom. R$ 15.000 tá legal. Vamos tirar aqui que entrou no bolso bem menos que isso. Se a gente for contar depreciação de equipamento, for contar pagamento de outros profissionais, assistentes e tudo mais, entra bem menos do que isso. Mas isso aqui, não quero dizer que é uma média, não quero dizer que vocês vão faturar isso todo mês. Não. Estou dando uma ideia de que, se eu tenho um trabalho bom, se o meu trabalho é consistente, se eu tenho qualidade e se eu sei fazer, me relacionar corretamente, eu vou conseguir, não só sobreviver de fotografia, mas eu vou conseguir ganhar bem como fotógrafo. Mas isso vai se exigir de ti, não só habilidades de luz, composição, direção, tratamento de imagem, mas de relacionamento, de networking, de saber usar o marketing corretamente, de criar anúncios, enfim. Fotógrafo, eu sempre gosto de falar que é um tudólogo e precisa dominar várias áreas. Também sempre, sempre, sempre vai existir alguém que faz mais barato que a gente. Então vamos pegar aqui um exemplo, um outro exemplo, que em vez de, um outro exemplo, que em vez de cobrar 500 reais, deixa eu zerar tudo aqui, vamos zerar tudo aqui, em vez de cobrar 500 reais, eu cobro 100 reais o ensaio. E eu não cobro 2,500 o casamento, eu cobro 1.000 o casamento. E eu não cobro, o editorial eu não fiz nenhum naquele mês, tá? Quer dizer, nenhum naquele mês. Eu cobro 500 reais o editorial, 400 reais o editorial, mas eu não fiz nenhum naquele mês. Retrato corporativo, eu vou cobrar, vamos dizer, 200 reais, mas eu não fiz nenhum naquele mês. E aí a minha renda passou a ser 2,300 de faturamento bruto neste mês. Tá, Lucas, mas se eu cobro 100 reais, normalmente eu vou fazer mais ensaios. Sim, e aí agora vamos fazer um exercício aqui. Quem cobra 100 reais o ensaio, deve, e aí esse é o ponto, deve se focar a não fazer 3 ensaios no mês, mas fazer 3 ensaios numa semana ou 4 ensaios numa semana. Então vamos colocar aqui uma média de 4 ensaios por semana e vamos considerar que o mês tenha 4 semanas, então vai fazer 16 ensaios, 16 ensaios. Então 16 ensaios de 100 reais dá um faturamento de 1.600. Só que aí vai a dica, tá? E essa é uma das dicas mais importantes. Se tu tá fazendo um ensaio cobrando 100 reais e tu entrega todas as fotos, por favor, mude de postura, mude de mentalidade, mude de forma de cobrança. Mas o problema não é o valor de um ensaio ser 100 reais, o problema é ser 100 reais e entregar todas as fotos. Então em vez de tu fazer um ensaio de 100 reais e entregar todas as fotos, entrega menos fotos, entrega 10 fotos, 20 fotos e aí começa a vender fotos extras. Por que que vai acontecer? Em vez de tu tiquete ser 100 reais pra fazer esse trabalho e entregar tudo, tu vai cobrar um valor inicial de 100 e vai vender daí mais fotos extras e o teu tiquete que era 100 vai passar a ser de 190 e isso já provoca uma evolução de faturamento pra 5.040. Reparem a mudança de mentalidade de entregar tudo, entregar só uma parte e vender extras. Ou vamos dizer que tu entregue todas as fotos aqui, mas digital. Tu entrega todas as fotos digital, mas em vez de tu entregar todas as fotos digitais, tu entrega digital e aí tu vende fotos impressas, vende um álbum, e aí teu tiquete médio vai soltar pra 250 e aí teus 16 ensaios vão passar pra 4.000. Então, essa mudança de mentalidade depende muito de ti e de colocar em prática essas ideias que a gente tá compartilhando aqui. Minha dica final pra ti que vai trabalhar com ensaios, vai trabalhar com casamentos, vai trabalhar com editoriais de moda, vai trabalhar com retratos corporativos. Aqui, em retratos corporativos, o foco é descobrir quais áreas eu consigo executar um fordismo. Como assim um fordismo? Digamos que tenha uma empresa que tenha 10 funcionários. Beleza, eu consigo ir lá e executar 10 retratos. Nesse dia eu faturei 450, 45 reais, por exemplo, pra entregar duas fotos de cada fotografado. Cada fotografado, cobrei 45 reais, pum, consegui fazer 450 nesse dia fotografando, fazendo esses retratos. Que outra empresa eu consigo fazer esses outros 10 retratos, outros 20 retratos, outros 5 retratos? Tenho que colocar a minha cabeça pra pensar dessa maneira, tá? Editoriais de moda. Normalmente, os grandes tickets aqui vão ser direto com agências e não com uma empresa direta. Quando a gente é contratado por uma empresa direta, normalmente o ticket é mais baixo. Quando a gente é contratado por uma agência, normalmente o ticket é mais alto. Casamentos. Quem fotografa casamentos por mil, o foco deve ser... Vou fotografar dois casamentos por final de semana. Esse deve ser o foco. Fotografar um sexto e um sábado. Então, ao invés de fazer quatro, vai fazer oito casamentos num mês e não dois. Esse deve ser o foco. Agora, Lucas, qual é o teu foco hoje na fotografia? Como tu pensa no teu negócio de fotografia? Eu penso em zero casamentos. Eu penso em poucos retratos corporativos, mas normalmente um ticket mais alto, quando eu vou precisar sair pra fotografar e eu faço dois num mês. E aqui, ó, ensaios, o meu ticket médio gira na faixa dos R$700, tá? Por quê? Porque eu tenho clientes que pagam R$490, tenho clientes que pagam R$990. Varia um pouco, mas eu não faço 16 ensaios. Eu faço dois numa semana, no máximo, um a dois numa semana. Então, eu vou botar aqui seis ensaios, tá? E casamentos eu não faço. E aí, aqui o lance dos editoriais. Não é sempre que tem um editorial, não é todo mês que tem um editorial. Mas, o que é interessante, que quando esses editoriais surgem, normalmente o ticket é na faixa dos R$7.500. E aí, eu faço um naquele mês, mas eu posso fazer mais de um. Mas, normalmente, a minha capacidade e competência de captação tá na faixa de um, tá? Se eu fizesse mais, seria excelente. Mas, acaba que eu comecei a dar foco, por exemplo, em outras áreas. Comecei a dar foco no meu ensino de fotografia, em dar aula de fotografia. E isso acaba consumindo tempo. Acaba nos fazendo nos dedicar a uma determinada área. E esse é o meu conselho final do vídeo. No começo, a gente tem a tendência de fotografar de tudo, um pouco, de fazer de tudo, um pouco que vai fazer. E aí, faz um newborn, e faz um ensaio infantil, e faz um casamento, e faz um aniversário infantil. Aí, faz um... Aí, faz uma fotografia de produto, e aí, faz uma fotografia de arquitetura, e faz um monte de coisa. E é normal, a gente faz um monte de coisa com o ticket mais baixo. Super normal, todo mundo faz isso no começo, e tá tudo certo. Minha recomendação, foque na qualidade, foque na sua especialização, foque no seu marketing, pra mostrar que tu és a melhor escolha pra esse cliente, ou pra essa empresa, pra mostrar o teu real valor pra trabalhar nesse mercado. E aí, o que vai acontecer? O teu volume de trabalhos vai ser menor. A tua quantidade de clientes atendidos vai ser menor, mas, o teu ticket médio por serviço vai ser maior. Então, em vez de tu fazer 10 ensaios de 100 reais, tu vai passar a fazer um ensaio pagando mil reais. Então, o volume de trabalho vai reduzir, mas é claro que não é o volume de trabalho só que vai reduzir. Vai aumentar a expectativa desse cliente, vai aumentar a exigência desse cliente por um trabalho de qualidade, por não só um trabalho de qualidade, por uma experiência, por um trabalho bem impresso, por uma série de fatores importantes, tá? Minha dica final é, não foque tanto no volume, apesar de o volume ser bom, foque mais na qualidade, pra tu não morrer fotografando 20 ensaios por mês, que isso é uma das coisas que eu não desejo pra ninguém, tá? Ah, Lucas, é ótimo fazer 20 ensaios, é ótimo o dinheiro que 20 ensaios no mês te dão. Mas, acredite, não é ótimo fazer 20 ensaios no mês, e pior ainda, não é ótimo editar 20 ensaios no mês. Não recomendo pra ninguém. Como é que tu sabe, diz, Lucas, então, eu sei, tá? É isso, sou o Lucas Cavaleiro, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.